A Petrobras anunciou uma nova redução de 15 centavos por litro no preço dos combustíveis para as distribuidoras. Nos postos de governador Valadares, o preço médio da gasolina custa em torno de 5 reais e 65 centavos. A reportagem está aqui, pode balançar. Nos postos de combustíveis de governador Valadares, quem abastece já percebeu uma diferença. Osmar é motorista de aplicativo. Por dia, ele costuma fazer, em média, 40 corridas. Antes era mais complicado, porque antes eu não enchia o tanque. Antes eu estava colocando uns 100 reais, aí trabalhava, colocava mais 100. Hoje não, hoje já dá para encher o tanque, que já melhorou bastante, aí já dá para encher o tanque. A diminuição no preço do litro equivale a cerca de 3%. Outro fator que contribuiu para a queda no preço foi a redução do ICMS. É o que explica o economista Marcos Rodrigues. Nós entendemos que a taxa Selic dá mais de 12% justamente para segurar a inflação. Um dos itens que é contabilizado, que é analisado na inflação ali, nesse item do IPCA, é o combustível. Então, com o combustível alto, a inflação também tende a subir. Então, um dos motivos dessa baixa do combustível é segurar, é travar economicamente a inflação. Essa é a segunda vez que a empresa reduz o preço do combustível em aproximadamente 10 dias. O economista acredita que esta redução é temporária. Temos a mesma perspectiva depois, com o período de tempo, de normalizar o preço da gasolina, ou seja, voltar a subir. Entendemos que isso é só um período de tempo por esse reajuste econômico para poder melhorar essa situação. Para o próximo ano, Marcos Rodrigues acredita que os impactos desta redução não serão positivos. Para o ano que vem, para esse ano, a gente entende que vai estabilizar, talvez ainda mais alguma redução para esse ano. Mas para o ano que vem, a perspectiva já aumenta, né? Nós entendemos que vai ter sim um rombo. Alguém vai ter que pagar a conta no final por isso. Talvez a pessoa largou, mudou de profissão para poder, por exemplo, ser um motorista aplicativo. O impacto para essa pessoa vai ser muito grande, porque ela vai ter um reajuste econômico que ela não esperava. E também os impactos nas outras áreas, como o preço de alimento, de modo geral, apesar do impacto maior em relação a esse é o diesel, não a gasolina, o álcool, de modo geral. É, vamos torcer para isso estabilizar o quanto antes, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Pastor Ricardo, lá do Ministério Casa de Oleiro, lá na... Arthur Faratinho já foi lá na Monê. Meu amigo, vai lá, Manoel Ricardo França de Amaral, é o nome completo do homem.